Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom meus irmãos, esse aqui é um vídeo rápido, é um vídeo somente para agradecer a um dos inscritos, que é o Tarcísio Estevão, olha Tarcísio, muito obrigado pelo comentário que você mandou, eu estou aqui fazendo esse vídeo com base na informação que você me passou, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. Na verdade, meus irmãos, aquele vídeo que eu havia feito sobre a moeda alienígena, aquela moeda, ela não é verdadeira, aquela moeda, ela foi criada por um usuário, uma pessoa que participou de um site, num concurso, o nome do usuário era Crypto Maníaco, e ele entrou num site que se chamava Designing Crawling, e esse concurso aconteceu em 2011, que era sobre a criação digital de moedas, e ele criou essa moeda, que nada mais é do que uma moeda do tempo do imperador Adriano, que foi nos anos de 117 a 138, perdão, que Adriano cravou na moeda a imagem de Antinous, um jovem que era um dos amantes do imperador, e Adriano, estou mostrando pra vocês aqui agora a foto da moeda original e da moeda após a arte, tá ok, meus irmãos? E, particularmente, eu acho que foi muito, muito bom esse comentário do Tarcísio, acho muito interessante que vocês troquem essas informações comigo, pois me ajudam, porque quando eu fiz o vídeo da moeda, eu fiquei intrigado, eu não coloquei ela como se fosse uma coisa autêntica, mas me passou pela cabeça o fato de ter sido, pois eu acredito que o antigo Egito, ele teve um contato muito maior com nossos irmãos das estrelas, do que nós temos hoje, que nós temos abertamente hoje, deixa eu me corrigir, então eu achei extremamente plausível uma moeda com esse rosto, mas, meus irmãos, não é o caso, essa moeda foi criada no Photoshop pra um concurso, tá ok? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL